Empréstimo PicPay em 2022. Será se vale a pena, galera, pegar dinheiro emprestado aí com o PicPay? Aquele valor lá disponível pra você pagar em até 44 dias, a primeira parcela? É o que você vai saber hoje nesse vídeo. Bom, galera, antes de começarmos aqui, já quero pedir aquele like nesse vídeo pra fortalecer e também que você venha se inscrever no canal e ativar as notificações, tá? Rapidinho você faz isso e não custa nada, tá bom? Bom, galera, nesse vídeo eu irei simular aqui um empréstimo no PicPay pra ver juntamente com vocês se realmente compensa estar pegando esse valor que o PicPay disponibiliza aí pros seus clientes, tá bom? Então, vem comigo e veja o passo a passo. Aqui na tela inicial, como vocês podem ver, tem um limite aí de R$ 1.487,01, né? Pra eu ir pagar em até 44 dias. Pague o que quiser com o valor adicionado no seu PicPay e veja algumas opções. Aqui a gente tem boletos, amigos e fatura do cartão atrasado. E aí você vai clicar aqui, simular empréstimo. Lembrando, galera, que aqui você não vai estar fazendo esse empréstimo, tá? É apenas uma simulação. E aqui você vai estar escolhendo qual o objetivo aí do uso desse empréstimo. Se é pra investir em seu negócio, se é pra comprar um veículo e outras opções aqui abaixo, né? Que vocês podem ver. Nesse exemplo, vou clicar aqui, outros. E aqui, galera, como exemplo, eu vou simular aqui R$ 1.000 redondo pra vocês terem uma noção, né? De quanto vai ficar mais ou menos o valor das parcelas, beleza? Bom, vocês podem ver aqui, né? Já adicionei os R$ 1.000. Escolha a data da sua primeira parcela. Aqui na data do vencimento, eu vou deixar mesmo pro dia 11 de maio. Hoje é 9 de abril. Então, praticamente daqui a um mês. E aqui, pessoal, vocês podem observar que a quantidade de parcelas é no máximo 42 vezes. Muitas parcelas. Vou reduzir aqui pra ver qual o valor de parcela mínima aí que ele permite. Bom, galera, aqui vocês podem ver, ó. Vai até 9 parcelas, o mínimo. Vou estar simulando aqui pra ficar uma coisa bem redondinha. Eu vou colocar em 10, tá? Os R$ 1.000 em 10 vezes. Vai ficar, pessoal, aproximadamente aí 10 parcelas de R$ 186,27, né? Que vai dar um total de R$ 1.862,60, né, galera? Aí aqui, galera, você vai vir na opção Ver Detalhes, né? Pra você ficar sabendo aí mais sobre a simulação desse empréstimo. Aqui vocês podem ver que o valor contratado é R$ 1.000, né? A data do vencimento daqui a 30 dias. E o valor total do empréstimo a ser pago vai ficar R$ 1.862,70. R$ 862,00 de juros, né, galera? E aqui parcelado em 10 vezes esse valor de R$ 1.000, beleza? Aqui abaixo tem a taxa de juros efetiva total, né? Os juros aí de 12,77% ao mês. É uma taxa muito alta, né, galera? E o total do juros aqui separado, como vocês podem ver, ó. R$ 862,70. Muito juros, né, pessoal? Então, pra mim, aqui na minha opinião, não compensa. Mas se você tiver interesse aí em estar aceitando, você vai clicar aqui na opção. Eu concordo. E em seguida você vai vir na opção contratar empréstimo. Beleza, galera? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje aqui do canal Seveira CX. Mostrando um comparativo aqui do empréstimo pessoal, né? Pra saber se realmente vale a pena. E aí, galera, o que vocês acham? Vocês pegariam esse empréstimo? Comentem aqui abaixo, tá? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho